Oi crianças, tudo bem? Aqui é a Pró Samira e hoje eu vim contar mais uma história para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? O nome da história de hoje se chama Faz de Conta no Jardim. No jardim, uma formiga vai buscar a companheira. Quando encontra, já são duas passeando entre a roseira. Olha lá, uma, duas formiguinhas. Três rosas coloridas sorrindo para o céu. Quatro abelhas vão passando e resolvem fazer mel. Cinco abelhas vão chegando e também vêm ajudar. O pote de néctar esquecido, a abelha seis vem pegar. No chão, as formiguinhas juntaram-se e já são sete. Elas olham bem gulosas para oito ramalhetes. Nove botões em cada ramo, as rosas resolveram falar. Não sejam gulosas, companheiras. Em dez segundos, a comida pode zerar. Eu espero que vocês tenham gostado da história das formiguinhas e dos números. Um beijão para vocês e até a próxima. Um beijão para vocês.